Neste vídeo, uma entrevista com o pastor Cícero Canuto de Lima. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Esta matéria foi publicada no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1974. O pastor Cícero Canuto de Lima, por ocasião de seu Jubileu Ministerial de Ouro, foi entrevistado e contou a sua conversão, chamada ao Santo Ministério, algumas de suas experiências e atividades ministeriais. Serviram como repórter e assessor os irmãos Manuel Carlos Filho e Gene Alves, respectivamente. Pastor Cícero, dando início à nossa entrevista, perguntaríamos primeiramente qual o nome do lugar onde o irmão se entregou para Jesus e em que ano? Foi num sítio chamado Travessa Pau Amarelo, no ano de 1918, no mês de agosto. Poderia nos contar algo a respeito de sua conversão? A minha conversão começou num sonho. Tive um sonho no qual Jesus me explicou tudo. Quando amanheceu o dia, eu era um crente, e sabendo que ia receber o batismo com o Espírito Santo. À noite, eu fui ao culto de oração, e um crente falou línguas estranhas perto de mim, e eu também pedi, dizendo, Senhor, dai-me a mim também. A minha oração foi esta. E logo comecei a falar em línguas estranhas. Fui batizado na mesma hora. Os crentes me rodearam, deram glória a Jesus, e mandaram-me também dar glória a Jesus. Inclusive, uma irmã minha que disse, dá glória a Jesus, Jesus te batizou. Pastor Cícero, na ocasião de sua conversão, já existia no sítio Travessa Pau Amarelo, ou em lugares circunvizinhos, ou em lugares circunvizinhos, uma igreja, alguma igreja. Não, igreja não havia, tinha os que creram. Algumas famílias na cidade também não tinham igreja nenhuma. Como se chamava a cidade próxima deste sítio, e nos conte algo referente à obra de Deus naquelas redondezas? Chamava-se Timboteúa. Hoje é chamada Nova Timboteúa Pará, porque tem uma cidade a beira-mar com este nome. E quando a obra de Deus ali testificava-se nas casas, e o povo ia se convertendo, converteram-se muitos moços, e nunca houve esse barulho de culto da mocidade nem nada. Tinha o culto da igreja. O Senhor batizava com o Espírito Santo até os pequeninos, os meninos. E aqueles que se convertiam, ficavam crentes, faziam cultos quase que o dia inteiro. Culto nas casas, constantemente, o trabalho cresceu. Pastor, por que não havia nenhuma perseguição por lá naquela época? Houve perseguição muito forte, até que a polícia da capital tomou providências. E chegavam muitas queixas, porque estavam perseguindo em todo o estado. Um dia, o chefe da polícia publicou no jornal que qualquer queixa que chegasse de algum lugar, nesse sentido de acabar os cultos e perseguir os crentes, o delegado seria o responsável. Então, não perseguiram mais. Pastor Cícero, em que lugar se deu a sua separação para o Santo Ministério? A consagração foi em Belém do Pará. Gunnar Wingring era o pastor. Isso aconteceu em 1923. Gunnar Wingring e outros que me separaram impuseram as mãos sobre mim. Gostaríamos de ouvi-lo contar algumas experiências ou coisas referentes à sua atividade ministerial por aquelas regiões nordestinas. Fui consagrado e ainda fiquei por ali. Eu fazia viagens naquele campo e eu pensei, vou comprar algumas coisas aqui. E o Senhor me falou ao coração que não devia comprar nada, pois iria sair dali. Numa escola dominical, em 1924, em Belém do Pará, recebi a Ordem Divina, porque ali se orava para sair, para ir a Paraíba do Norte. Entreguei o trabalho a Francisco Gonzaga da Silva, que morreu aqui em Santos, e fui para o estado da Paraíba ainda em 1924. Saí no dia 19 de maio de Belém no navio Comandante Ribas e o irmão Gunnar Wingring saiu no dia 20 do mesmo mês para o Rio de Janeiro no navio Poconé. Cheguei a Paraíba em 20 de maio de 1924. Ali havia um missionário sueco começando um trabalho. Ele foi embora e eu fiquei lá trabalhando. Trabalhei ali durante 15 anos. Vi o meu substituto. Ainda passei dois anos ali. Só depois é que aquele irmão foi me substituir. Depois que entregou o trabalho ao seu substituto, preparado por Deus, para onde o irmão se dirigiu? Fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro sofri muito. Tudo muito difícil e diferente. Mas a igreja não era diferente. Fiquei trabalhando com um sofrimento muito grande. Mas Deus me abençoou. Senti que tinha chamada para cá em 1937. Puseram muitos obstáculos aqui para que eu não entrasse. Pastor Cícero, o irmão referiu-se sobre a sua chamada para pastorear a igreja de São Paulo, capital. Perguntaríamos, Então, do ano da chamada até a sua posse, quanto tempo decorreu? Em 1937, eu vim aqui a São Paulo, numa convenção, e aqui tive a chamada. De 37 a 46 são nove anos. No dia 25 de fevereiro, assumi o pastorado aqui. Durante esse tempo, eu fiquei orando. Se Deus chamou, espera que ele dá. Pediríamos ainda ao nobre pastor dar-nos uma palavra para finalizar. Esperem Deus continuar como comecei na doutrina que aprendi, nos costumes dos primeiros missionários daqueles homens de Deus, especialmente Samuel Nistron, que foi um homem de Deus para ensinar. Todos eles foram bons ensinadores. Semearam a palavra e fundaram a igreja em alicerces sólidos, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E nestas bases estou trabalhando e pretendo seguir até que Deus nos permita. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Sous-titrage Société Radio-Canada